Agora vamos falar de harmonização facial, porque muita gente faz, mostra o resultado nas redes sociais, pela internet, só que o ator Estênio Garcia tem 91 anos e tá dando o que falar porque ele fez uma harmonização facial e postou na internet e aí as pessoas se sentem no direito de julgar, tem gente que gostou, tem gente que tá condenando. É o tribunal da internet de hoje em dia, né Mariana? As pessoas estão querendo julgar dizendo que 91 anos, não precisava. Tem idade pra fazer isso? O importante é o seguinte, e a gente traz sempre especialistas pra conversar com você, o especialista, o bom cirurgião tá alinhado com aquilo que você quer fazer pra que o resultado não saia do controle. Vamos assistir juntos. Oi pessoal, tô passando aqui pra dizer a todos vocês que eu estou me sentindo ótimo. Aos 91 anos, Estênio Garcia se submeteu a uma harmonização facial. A nova aparência do ator dividiu opiniões. Muitos famosos já usaram esse recurso. Alguns ficam naturais, até mais bonitos. Outros ficam um tanto quanto diferentes. Mas afinal, qual o limite pra um resultado bom com aspecto natural? Segundo essa médica, é preciso respeitar a fisionomia única de cada um. Em primeiro lugar, não que nós estejamos julgando o resultado dele, porque se ficou bom pra ele, ele está feliz, enfim, o profissional está satisfeito. Existem profissionais que acham esse tipo de resultado bonito e natural. Agora a questão é, você acredita nisso? Então a minha orientação é que o senso estético deste profissional esteja alinhado com o seu. Então, vamos lá.